Música Aproveitando que o campeonato é na cidade, então ele tá com o peso da torcida a favor. Isso faz diferença no squash, Rony? Porque no futebol o pessoal fala que faz, nos outros esportes no squash também faz diferença. Bastante, bastante, bastante mesmo, que a torcida, vamos falar aí, é 50%, cara. Tem uma hora que vai dar o gás mesmo, o cara joga, esquece o cansaço, esquece tudo que tem na cabeça e a torcida empurra mesmo. Isso aí, eu sou prova viva disso aí. Como todos são aí, o Rony já jogou em Curitiba, já virou jogos espetaculares aí. E o Bruno, e aqui dentro de Brasília ainda mais, vai ser animado. É, eu vi uma jogadora aqui de fora, se eu não me engano foi a Thaís, agora não me lembro, não me lembro, a Serafim me falando, que a torcida de Brasília aqui grita bastante. É, o pessoal vai ver aí, ó. Já lotado. Primeiro pontinho aí que apertar, vocês vão acompanhar o peso da torcida do Brasília. É, agora tá equilibrado, né, então o Bruno conquista mais um pontinho aí, a torcida já dá uma animadinha. Então, toda vez que o Bruno pontua aí, vocês vão ver ele, a torcida se manifestando. O Bruno, ele, como a gente tava conversando, ele veio do Qualify, ele venceu o Gabriel Rossi no Qualify por 3 a 0, né, Então, parciais de 11-6, 11-3 e 11-4. Também, passando pelo parcial, antes mesmo de enfrentar o Gabriel Rossi, ele enfrentou o Pedro Facuri, né, Aí já foi um jogo mais apertado, né, que perdeu o 3-2, né. O Pedro é novo, né, há 18 anos, há 9 anos. Novinho, começou a jogar profissional agora, ele joga primeira classe e juvenil, inclusive. Começou a jogar profissional agora, ele treinou, passou um tempo no Egito e tal. É uma grande promessa aqui. Uma grande promessa. Então, o Bruno venceu aqui, tipo, 3 a 2, com parciais de 11-9, 11-4, ou 8-11, 3-11 e 9-11. Então, na verdade, o Bruno buscou, né, porque o Pedro tava com 2-0 e o Bruno foi buscar aí a diferença. Depois passou pelo Gabriel Rossi, né, com 3-0, um jogo mais, que ele conseguiu administrar um pouco melhor, 11-6, 11-3 e 11-4. Chegou, é, nas oitavas, oitavas finais, Bruno, Bozan e Rodrigo Dias. Rodrigo Dias, grande jogo também. Também um jogo apertado, 3-2, né, com parciais aí de... Polêmico, inclusive. Polêmico, com parciais de 10-12, 11-3, 11-8, 9-11, 14-12. Então, o último game foi bem apertado. E aí ele se classifica justamente com o Rony, vindo pra essa chave agora, pras quartas de finais. O Rony que chegou nas quartas de finais, derrotando o Rubens, que está aqui ao lado, por 3-0, com parciais de 11-5, 11-7, 11-8. Ele já administrou um pouco melhor aqui esse placar contra você, Rubens? É, eu vou falar a verdade, é bem difícil jogar nessa quadra. Imagina com o Rony, com a experiência que ele tem e a mão que ele tem. É bem difícil jogar com ele. Fala a verdade, o primeiro game foi... Eu não consegui me adaptar em nada. No segundo, eu não... Isso vai ser bem justo, no terceiro game que eu consegui jogar. Mas já era tarde. Já era tarde, já não deu pra correr atrás. Não, não deu, não. E agora, ó, o que a gente está vendo aqui, ó, o Bruno estava na frente do game. O Rony já tomou a frente aí, já abriu dois pontos do Bruno. E a técnica do Rony é muito grande, né? Ele bate na bola ali, ele já retorna pro meio e já olhando pra bola e pro adversário mesmo. Parece que o cara tem seis olhos na cabeça aí. A gente costuma brincar que os caras tem olho nas costas. É uma coisa, ó... A batida dele parece que faz um chicote, né? Exato. Parece que ele não estende o braço todo, ele faz tipo um chicote aqui. Exatamente. Isso engana o adversário? Bastante. Bastante. Porque todo mundo sabe onde a bola vai. Exato. Ele tem um movimento de antebraço, vamos dizer assim, bem forte. Ele me segura bem a batida, ó. Parece uma batida curta, né? Exato. Parece uma... O movimento dele é bem curto, ele é só o elástico mesmo. Engana bastante e nessa quadra, inclusive, a bola morre mais com esse movimento curto que ele faz. Você presta atenção em comparando ele com o Bruno e com os jogadores também, que é a maior característica. Ele, ó, bate. O Bruno bate e faz uma sequência, né? Parece que o braço corre na linha do fio da batida. Ele bate longo, igual a tipo, comparando com o jogador do pênis, né? Olha a torcida. Olha lá. É, agora faz 7x7 aí, o Bruno buscou esse game apertado. Então, voltando, é comparando com o jogador do tênis. Quando ele bate, ele termina o movimento. E o Rony não. Ele usa muito o antebraço. Então, isso dificulta bastante. Tanto na finta, no adversário, como na bola que não corre tanto, entendeu? Então, na quadra de vidro, isso ajuda muito. Eu conversando com a Karen, ela estava falando que a quadra de vidro tem as suas peculiaridades, né? Que é justamente da bola amortecer mais do que na de alvenaria. Você também sente essa diferença? Com certeza. A bola, ela, claro que a alvenaria é mais âgida, né? Então, a gente precisa de bater mais forte, para a bola correr mais. Mas, em compensação, se bater mais forte aqui nessa quadra, especificamente aqui em Brasília, ela está andando muito. Por isso que a gente fala, o Rony tem muita vantagem. Aqui, ó. Ele não tem movimento. Então, a bola dele sai muito boa, muito perfeita. Ó, o Bruno está pedindo o Letty ali, só que o juiz não deu o Letty. Então, a bola vai ficar com o Rony. Eu até achei que ia ser Letty, mas o juiz ali... É, você não interpretou que o Bruno não pegava a bola. Não tinha a chance de chegar na bola. A chance de chegar na bola. 9-7, o Bruno precisando, conseguiu. Acho que nem o Rony estava esperando essa bola do Bruno agora. Não, agora vai um pouco. O Bruno só vai para voltar aqui. O Rony ficou nas costas dele, e ele botou a bola certa lá. Boa bola ali. 9-9. Quem fizer agora, passa a ter o Game Ball. E aí, entra com o Game Ball aí, ainda parece que com o jogador, quanto o Rony, é vantagem. Exatamente. Primeiro game é bastante importante para o andamento do jogo. Dá mais confiança. O Rony faz o 10 aí. Taca o Game Ball da partida agora. Agora, o Bruno precisa buscar, se ele quiser, esse Game Ball, e levar essa partida a 2 pontos ainda. Bona de Rydosa. 10 iguais. Então vai te levar a 2. 10 e o No Letty. Semelhante ao que aconteceu anteriormente, né? O Rony também pediu o Letty agora, mas o juiz manteve o No Letty aí. O que aconteceu anteriormente, tudo indica que vai ser jogão, hein? Bola alta. Saiu, o Rony bateu com muita, muita força. A bola saiu da quadra. Bruno com o Game Ball. Conseguiu aí. Conseguiu, a torcida vibrou. Ele fecha, então, a primeira parcial dos 10. De acordo que você tenha sobre o un squash na partida. Vamos lá. 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 Hoje, eu acho que ele está em número um do Brasil, mas ele casou com o Bruno. O Jário está na Inglaterra. Está morando lá em Londres. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é um bom placar aí para ambos É, literalmente empatado Estava, rolando a zero Os dois agora É aquela coisa, quem ganhar esse game agora Abra uma certa vantagem, porque ele joga a pressão para o outro Exato Joga a pressão para o outro Bruno agora manda uma bola rápida ali no meio Pegou o contrapé do Rony O Bruno agora tentando fazer o Rony correr Pode ser que... É Deixa eu aproveitar que ele sentiu um pouquinho aqui Deixa eu colocar ele para correr É, mas mesmo nessa squash é uma oportunidade Bola baixa Ó, que a gente passou ontem aqui A bolinha de squash, ela pesa de 20 gramas a 24 gramas Ou seja, isso diferencia também na hora da batida Será um pouquinho mais pesado Tem que bater um pouquinho mais forte e tal A bola de 20 gramas você ainda consegue colocar um efeito um pouquinho maior Que a de 24 gramas É, de 20 gramas ela tem menos borracha É... Quica mais É, exatamente Ela tem dois pontos amarelos Certo No caso dessa bola branca do vidro Ela tem um ponto E é mais pesada Ela tem mais borracha Então ela é um pouco mais pesada Ou seja, então você precisa bater mais forte nela Exatamente De forma que ela pega menos efeito que a outra É, exatamente Tô começando a aprender Uma hora encosto lá no Diegão Lá É... E uma outra curiosidade que a gente tava falando agora aqui Da questão de atividade física Pronto, encontrei aqui Que a gente tava falando de atividade física, né? Que o squash ajuda aí na... Um pouco na questão da musculatura Principalmente da perna O que as mulheres gostam bastante Mas o squash, ele possibilita aí uma perca de mil calorias Um jogo de uma hora, mais ou menos Por hora praticado Você perde aí até mil calorias Então pra você que tá querendo perder aquelas calorias a mais Que você conquistou lá no Natal e no Réveillon e que até hoje não perdeu Já corre aí na sua cidade, procura uma academia de squash Começa a praticar E aí você já perde aquelas calorias que você conquistou de 2015 pra 2016 E já cria aí uma sobra pra 2016, 2017 pra você chutar o pau da barraca no Natal e no Réveillon Então, fica a dica Vale a pena o relaxe Vale a pena Então essa aí foi uma das dicas também Se for querendo saber mais coisas, mais itens, mais informações sobre squash Você sempre tem aí o site da Confederação de Squash Que é o www.cbsquash.com.br E também o site do Novo Squash Brasil Onde você também pode acompanhar todos os campeonatos Onde que terão os próximos campeonatos E as novas informações Quer ver mais algumas dicas aqui? O squash, ele foi considerado Entre os oito melhores esportes para a saúde O squash está em primeiro colocado A frente de remo, escalada, natação, basquete, ciclismo, corrida e boxe Então assim, meu amigo É o primeiro colocado aí em atividade justamente pra você entrar em forma Esse aí foi o Rubens aqui me passando todas as informações Tá achando mole, rapaz? Aí eu puxando na internet, ele puxando do outro lado 5,3, agora Rubens E aí? Vantagem pequena aí, dois pontos só de diferença pro Bruno Começo do game, meu amigo Vamos ver o próximo ponto aí Que... Como é que a gente vai no andamento Vamos estar bem Não conseguiu agora chegar nessa bola Era preocupante aquela... 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 Deitada que nem na quadra lá Mas... Parece que voltou Encaixou bem a bola Encaixou o Rubens O Rony não conseguiu colocar essa bola de volta Então assim, bateu ali no cantinho Foi bom porque você viu a reação dos dois aí na câmera da All Sports Mas o Bruno Conseguindo manter a diferença de dois pontos aí O João, o Letty E o Rony não deu Não deu, tá... Tá mantendo aí O outro tá me explicando um pouco, o Rubens A diferença do Letty com o Stroke Você que é um jogador mais experiente Né, eu tô entrando nesse mundo do squash agora Explique você Qual é que é a diferença Porque pra mim ainda é muito sutil essa diferença do Letty pro Stroke Qual que é a principal diferença aí pro juiz pontual? O que é Letty e o que é Stroke? Assim, bem básico O Letty Você atrapalha a sua movimentação Seu adversário atrapalha a sua movimentação Ou seja, você ainda está indo na bola Então, atrapalhou a sua ida na bola Ou seja, sua movimentação Letty ball Certo? Atrapalhou o ponto Ou seja, você está na linha da bola Além do risco que você tem de levar a bolada De dar a bola do adversário Você atrapalhou a linha da bola Então, você é um ponto Então é Stroke Certo? Então, aí está a principal diferença Pronto, agora ficou até mais fácil pro caro narrador aqui Ou seja, atrapalhou o movimento Letty Atrapalhou o ponto A linha da bola ali Stroke É isso? Exatamente Então, são as duas faltas que tem no squash Fora a de advertência Fora a de advertência Literalmente advertida Advertida Se você fizer de novo Se você continuar Você vai receber uma falta Mas Uma característica de advertência Seria, por exemplo O jogador demorar muito Para repor a bola no jogo Não é isso? Exato Catimba Jogar a bola Para fora de propósito No intervalo De um game para outro São dois minutos Demorar muito Para voltar para a quadra Aí vai uma advertência Encher muito o saco do juiz Abrir a porta Saí da quadra Toda hora É, toda hora Entendeu? A advertência também E a sequência é o seguinte Você toma uma advertência Na segunda advertência Você toma um ponto Na terceira advertência Você toma um game Inteiro? É, inteiro E na quarta advertência Você toma um jogo Pode estar 0x0 0x0 Primeiro game 0x0 Tomou a segunda É Tomou a segunda Tomou a terceira Tomou a quarta Só com o CS Exatamente Pode ir para casa É o respeito O Bruno também Fazendo 775 pontos Do DH 315 pontos São Paulo 750 pontos Somando aí 3.520 pontos Então isso É o histórico Do Rony Na etapa Do novo Squash Brasil Já o Bruno Vamos aqui no Bruno Bolzão O Bruno Bolzão Ocupa a 31ª posição Ele divide com o Bruno Creporic Também aqui de Brasília Ambos tem a mesma média de pontos 55,83 E o Bruno Ele só participou da etapa de Brasília E aí assim Só participou da etapa de Brasília Aqui com 335 pontos Então Que foi uma etapa Que o Rony Também participou Então Ou seja O Bruno Somou aí 335 pontos Mas O motivo de qual Participou Apenas de uma etapa E também O motivo que coloca ele No ranking Assim Relativamente Lá embaixo De 31º É É o que eu falei Anteriormente Cada Se prestar atenção No ranking Cada etapa Tem um peso Sim De acordo com O valor da premiação Então Aqui em Brasília Inclusive É bem importante Vamos aqui Para mais alguns Comentários Aqui Mais alguns Internautas Participando A Juseni Bajuki Acho que é Bajuki Dioniso Manda um abraço Para a equipe Do Squest Show Caçador Interior de Santa Catarina Assistindo Rony Versus Bruno Conhecemos os dois São gente boa Um grande abraço Para o Squest Show É isso mesmo Juseni Estou falando certo É show O Squest Show Do Caçador Interior de Santa Catarina Um grande abraço A todos vocês Aí O Wagner Braga Também falando aqui Fala Rubão Um abraço Da família Braga Wagner Andréa Juninho E Marcelinho Grande abraço Para toda a família Braga Uma boa Vinícius Rodrigues Falou aqui Falou no Whatsapp Aqui também Com o Romão Com o Romão Oi Rubão Panga Pangaré Tá top Seus comentários Abraço Juseni Um abraço Tá faltando você Jogando nesse campeonato E a Juseni Falando aqui Que tá faltando O Vini Neste campeonato Grande abraço Obrigado a todos vocês Pela participação Aqui conosco Agora complicou E a Juseni Ele deu uma curta E o Bruno Não conseguiu chegar Não conseguiu chegar Os dois trabalhando bastante A paralela ali Opa O Bruno tentou ir na bola O Bruno O Bruno tava Equando Trazou a saída Ele atrapalhou um pouco Chegada do Rony E a Juseni E o Lete Ou seja O Lete Você não ganha o ponto Mas você repete o saco Exatamente Bola baixa Bola baixa O Valdemiro coloca ali Esse é fera Sabe muito Grande incentivador Do squash natal Valeu Bom abraço Valeu Valeu Os dez primeiros Do ranking mundial Sete são do Egito Rubens Braga Aí ele colocou ali O Mohamed É o número um atualmente Então seja Você tava meio que certo Você tava certo aí Do Mohamed Você falou seis Ele foi lá atrás Ele falou sete aí Valeu Obrigado amigo O Bruno vibrou muito Torcida vibrou muito O Juseni Bola baixa Deu bola baixa Deu bola baixa Deu bola baixa O Rony pontuou Uhum Deu bola do Rony 5x5 Grande momento do Rony E aqui o ginásio E aqui o ginásio lotado Muita gente assistindo O Rony precisa ganhar esse game Pra levar pro quinto Pra levar pro quinto Já começou a apertar O Rony apertou o jogo Colocou o pé no acelerador E agora tá colocando o Bruno Pra correr na quadra Agora o Bruno tá com a vantagem de dois pontos Agora o Bruno tá com a vantagem de dois pontos E o Bruno vai ter que correr atrás desses pontos agora E realmente né Você assistindo aqui você vê O trabalho de antebraço do Rony é muito grande É um elástico que ele faz É muito bom Os caras mais habilidosos desse encontro Eu posso ter certeza que é ele Idade, experiência Conta muito né Conta bastante O Rony tem Pra você que tá vendo aí Pela televisão Tá vendo Uma pessoa de semblante nova E tal Já tem aí 43 primaveras Contra 31 31 primaveras do Bruno A gente brinca com o Rony Chamando ele de Rony Sauro É não, foi engraçado Boa Excelente bola do Bruno agora Conseguiu É o olho nas costas ali Porque ele viu que O olho nas costas Ele tentou É o Rony tentou marcar ele Antecipando E ele Conseguiu perceber ali O vulto, alguma coisa E mandou pro outro lado Exato Essa era a crítica A Karen que tava aqui transmitindo conosco A gente tava aqui nos comentários conosco Ela falou que ela é a dupla né Do Rony E aí Tava até somando as idades Falando que eles chegam a 90 anos juntos Porque a Karen também é uma pessoa muito experiente É Tem 52 anos 72 anos Já ganhou Várias etapas aí Não tem mais como Não tem mais categoria pra ela Apesar da idade dela Ela ganha tudo Teve Excelente participação da Cris Que ganhou dela hoje Mas Foi bem surpresa Foi bem surpresa A Jusena aqui tá dizendo que eu falei certo É que em Brasília vocês são candango E nós aqui Valeu É a gente aqui é meio candangoseiro Dizem que a gente não tem sucesso A gente não tem mais uma bola do Rony E o Rony agora Gameball 10x7 Gameball pra levar pro quinto Bruno precisa tirar 3 pontos aí Pra empatar Levar a partida a 2 Boa bola Boa Boa bola Tem uma colocadinha ali Que fez o Fez o Rony se esticar todo Mas Mesmo assim Ele não conseguiu chegar a tempo Nessa bola aí Bruno precisa tirar mais 2 pontos do Rony Deu um stroke Deu um stroke Deu um stroke ali Então o Rony leva 12x8 O rock lá nos Estados Unidos Que é no gelo Pois é No Brasil É feito no patins Na quadra Então em breve aí Transmissões da Oesport Com boliche E rockline Vamos aí Último game da partida Bruno abrindo aí Uma pequena vantagem Sobre o Rony E a vantagem já era Já está igualado Já 1x1 Vamos lá Cruzou a parede agora Mas a bola está alta É O Rony fintou um pouco Que não chegou atrasado Tentou dar novembro Mas Na lua Na lua Está mais alto aqui No ginásio Mas ali ele usou Um artifício Que muitos jogadores usam Que é ser batido Aqui no vidro Oposto Aqui onde Na porta de entrada Né O Rubens A gente usa aí Na última opção No socorro Eu não tenho o que fazer Eu não tenho o que fazer Não tenho mais como pegar a bola É o jeito Vou perder de qualquer jeito Deixa eu tentar aqui É mais ou menos Foi melhor devolver isso Deu o let ali Pelo que eu entendi O juizão deu o let Agora ele não conseguiu Chegou na bola Mas não conseguiu colocar Não conseguiu devolver Devolver ela da maneira correta Né O jogo apertado 3-2 Aí Os dois jogadores Tentando dar o seu máximo Afinal de contas Está valendo aí A A A semifinal É Bem importante esse jogo O Bruno parece Está mais sério Na quadra O Rony está Com o semblante Um pouquinho ainda Mais descontraído ainda Stroke Bom É O juiz deu Stroke E o Bruno ainda Tentou argumentar Mas Ele ficou na linha Da batida Boa Ele sai com a Enrolou no nick Desse aí Chamou a torcida Literalmente empatado O Rony tentou O nick ali também Agora Não deu para perceber Se foi proposital Ou acidental Não é tu falar Vendo do Rony Sempre Sempre É proposital Sempre É proposital Bola bastante duvidosa O Bruno Meio que Eu acho que ele bateu Eu acho que ele bateu E errou Mas Queimou no juízo É porque Eu acho que na hora Que ele bateu E a bola acabou Batendo um pouco No Rony Aham Sim Entendeu Tá Vamos ver Boa bola De ele chegar Não sei se ele fosse Dar o sim Trabalhou bastante O ponto Puxou o Rony Para trás Abre dois pontos Que é crucial Numa partida Como essa Agora ele errou Aqui A própria torcida Fez um O pessoal Está quase entrando Em quadra Com o Bruno Aqui O time do Brasília Sempre é lembrado Eu agora não consegui entender O que o juiz falou O que importa É que ele Passou o ponto Para o Rony Pronto O Rony Agora colocou Uma bola Na diagonal Aqui Vindo aqui No fundo Esquerdo Da quadra O Bruno Tentou Bater nela Mas Ela não tomou Nem a força Nem a altitude Correta Bola alta Ali do Bruno Deu uma folga Para o Rony O Rony ainda conseguiu Pegar essa bola Ele conseguiu Colar a bola A bola Bem difícil Para ele Mas ele conseguiu Colar a bola Boa bola Boa bola Boa bola Do Rony Boa bola O Rony Já passa a frente Agora Jogo apertado O Rony E aí a torcida Indo junto com ele Ele está subindo Sabendo para voltar O único que não está torcendo Sabe quem é? Diego O Diego O Diego está com o olho arregalado ali De um jeito Rapaz Que ele não Sério 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 Está nervoso Está nervoso Eu acho que ele está mais nervoso Que o Bruno Que está em quadro Vou pegar a câmera Auxiliar E mirar nele No braço Agora complicou Mais para o Rony Que ele está correndo No ponto Bruno abre agora Mais dois pontos Tendo a possibilidade De obter o game O match point Já né Então tendo a chance De fazer no 10 E ter o match point Para ele Então se Nessa hora Importa bastante Outra coisa O Bruno Já é o segundo jogo Que ele chega Aí para O quinto game É Primeiro foi com Rodrigo Dias E agora o segundo E dois jogos pesados Isso faz diferença Por exemplo Amanhã Que ele vai para uma semifinal Cara Bastante Ou esse tempo aí Vai dar tempo De descansar Ou não Realmente acaba fazendo Diferença Não Faz bastante Diferença Bastante Diferença Então Se ele pega um Jogo de 3 games Assim Você me dizer Que ele vai correr Ele correr dobrado Então Ele já vem De 5 games Com o André Mais 5 games Com o Rony Então ali Vai minando O monstro Vai fadiga Match point Match point 9, 10 Nossa que bom Ainda está Com o match point Que jogo Agora vamos para a experiência Contra Ó Experiência contra Ganou 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 Muito bem A torcida Que levantou Agora sim O Diego Está comemorando Foi o primeiro A levantar E o Bruno Fecha aí Com parciais Grande jogo De 12 e 10 Se abraçando Comentando Rony Parabenizando Se cumprimento Marquigue ca Grande jogador Grande jogador Grande jogador Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma